Música Estamos na segunda fase, primeira batalha da segunda fase Cleitin e Basque, certo? Vamos gritar e vamos manter a mesma energia da primeira fase Não vamos dispersar, sem conversa, certo? O bagulho é esse O que é batalha boa? Grito o quê? Surgir! Passa ele meu parceiro, já começa em grande estilo Ah, eu matava já Você tá esperando eu falar que você parece uma fruta do Condri, mas eu não vou falar isso Eu vou honrar o meu compromisso Vou honrar o meu serviço, mano, por quê? É muito fácil tentar abater nesses caras Tentar não, conseguir Porque eu tento não bater, só que é difícil Porque você vir falar que você é um MC, botar o nome na fone se terminar Eu sou o Cleitinho, eu sou monstro Eu sou MC porque eu assisti cinco vídeos do Guinho Eu vou chegar Eu vou impressionar todas as minas Que tá aqui na roda, eu vou chegar e vou ser o campeão Só que você chega a expectativa, a realidade, não Aí fica difícil Porque aí você vê e você tem que ir o quê, visto? No seu visto Nossa Ele acha que é o fodão, tá com a fogo e incendeia Esse cara vai pegar a mina e fala Assiste meu vídeo lá na aldeia O cara tá achando até que ficou pista Ele quer me comparar Isso que é o finish rim Olha a cara dessa porra Com o bêlo pra cima parece um guaxininho Não vem querer me zoar, amigão Sabe que eu já chego aqui nessa sessão Do jeito que eu me denomino MC Você também quer ser Mas se tá ligado, eu vou ter que te bater Existe a diferença pelo amor De uns que faz só pra querer ser e de outros fazem por ter amor É isso, aí Vocês escutaram a rima dos dois MC Barulho quem gostou das rimas do Basque Barulho quem gostou das rimas do Cleitinho Cleitinho 1x0 terminou Começa meu pote, você vai sair Mata o guaxininho Pra pegar a mina Ele fala que batalhou na aldeia Mas ele é freguês E quando ele quer falar que é da família Nossa, meu tio é o bacalho de BG3 Nossa, tia Comenta lá meus vídeos, amigão Sabe que eu já chego Eu vou fazendo essa construção O pior disso tudo é que ele toma sacode Fala, vou viajar lá pro norte Eu, meu primo e o meu tio Bob Aí, não vai dar né o Jorge Luiz Sabe né meu mano É isso mesmo Jorge Luiz Ô parça Mano Sem maldade, todo mundo sabe que eu nem colo naquela porra toda semana Você sabe que os MC eles vão lá e enganam Fala, não, demorou, você vai ser sorteado Você colhe e vê que você tá errado Mas mano, o bagulho eu nem colo nessa porra Você vem aí com essa conduta de cachorra Eu tô falando cachorro é um animal Um pincher que eu chuto e fica grudado no meu pé Pra você ver como é que você É, olha Ô meus frutas, sem maldade Você vem falar umas bosta e vem falar que eu não faço essa porra por amor Eu nunca quis ser MC Eu só sempre quis ser rimador Eu vim aqui no metrô e queria fazer umas rimas Queria ver e provar da disciplina Porque você é mestre, só que você só se emociona Você tenta muito ser mestre, mas fica de muita cerimônia É isso mesmo, certo? É isso mesmo, é isso mesmo O barulho é pra um sonho Terceiro 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 Tá meio burro esse bagulho aí Barulho quem gostou da cima do Cleitinho Você não pode dizer as duas palavras não? Barulho quem gostou da cima do Basque É isso, terceiro 30 segundos meu parça Quem começa? Quem começa? Cleitinho começa o terceiro round Que aí, não dispersa não, encosta na roda Quem quer batalha boa, grita o quê? Esse cara chuta cachorro, só que eu vou desenvolvendo Aí o pincher gruda no pé, ele coloca na popa da bunda e o pincher fica tremendo Sem maldade, isso daí nem é federastia Cleitinho vai chegando na calmaria Ô, você é muito feio, você é meu freguês Seu nariz é tão grande que você nem parece um bulldog tailandês Olha isso aí, é um tucano com um pincher duplo Sabe né meu mano, no best eu não tô de luz O pior é esse cara que acha que rime slow E eu tô só rimando, Cleitinho sempre fazendo um show show Mano, você tem que parar com essas drogas que tá virando vício O que que eu falei de cachorro você já veio criando uma história falando sobre orifício Queria muito saber qual que é o seu fetiche, sem maldade O que que você acha que você é do tipo que se masturba assistindo o culto das Wings Mano, isso é um bagulho, sem maldade Você tem que se tratar, você tem que ir lá e falar Doutor, você precisa me ajudar Porque eu tenho um problema, eu sou um cara que eu não sou normal Todas as vezes que alguém fala uma coisa Eu tento arrumar um jeito de colocar no meu orifício anal Você fala, cara, você é desse jeito Mas suave, eu te respeito Se você quiser, a gente vai numa clínica pra louco Você vai lá, mas tem que ficar só um pouco Porque se o médico mostrar o bisturi É, família, é isso, certo? O bagulho é esse Voltei para a melhor rima Barulho, quem gostou das rimas do Cleitinho Barulho, quem gostou das rimas do Basque Basque para a próxima fase, certo?